Olá, coleguinhas do meu canal Jardim do Ed Estamos aqui ainda no Jardim Botânico de Manaus É o Musa E estou impactado aqui com as nossas tapetes de rainha As penas de índio também aqui do lado Muito lindo aqui o cenário, as linhas de Blue Mary A própria árvore Vê que lugar lindo, muito lindo Olha Muito lindo, 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 lindo Pajajima aqui é excelente Algumas flores tropicais A Samaúma Essa árvore aqui, linda A cobra Deixa eu ver se dá pra ver aqui direitinho Cobra gigante Comendo os peixes Peixe Pronto Algumas samambaia por aqui Linda A figueira Olha como ela é linda Um monte de flores tropicais aqui Nossa, hoje eu não sei se eu vou conseguir sair desse lugar Muito lindo Mata pau É muita diversidade, muita diversidade mesmo Estou impactado Precisava visitar um lugar desse Ó Que trabalho artesanal lindo Lindo Cabana de índio Ó Carra de farinha Tudo artesanal Muito lindo, muito lindo, muito lindo Ó Ó Ó Pessoal Que lindo Mostrando como é que eles fazem o trabalho artesanal E aqui o trabalho feito Até o próximo vídeo Vou fazer várias sessão aqui E vou ficar acompanhando e mostrando pra vocês Com todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau